Um lugar abandonado. Fui abandonado há muito tempo. O que encontrou? Uma lista de itens necessários para uma refeição. Uma receita? Quem deixou isso tão longe? Vejamos os ingredientes. Talvez a receita nos leve até eles. Parecem iniciais. Elas são as mesmas que estão no livro de receitas que você encontrou? Acho que dá para achar um dos ingredientes por aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é aquilo? Ah, sabia que conheci essas iniciais. A balada de Ahri e Sommer. Não conheço. Uma história antiga, mas muito boa. O entalhe marca a passagem deles por esse reino. A gente pode tentar achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros, se você quiser. Tchau! 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 Uma barreira mágica bloqueando o caminho. Algo aqui a está energizando. Que tal a lápide quebrada sinistra ali? O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Olha, tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as normas, pode esperar. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Tchau! 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 Deseja paz, prepare-se para a guerra Acho que essa foi a última, duvido que a gente encontre mais partes interessantes Sempre admirei o amor que Tira inspirava De onde eu venho, deuses da guerra não são venerados assim Nem todos os deuses da guerra são iguais Não, não são É um troll de gelo, ele não vai gostar de nos ver Deseja, você disse que o filme Inter enfraquecia as maldições do Odin Mas ainda assim você quis ajuda Foi a Sigrun que te ajudou a recuperar seu espírito guerreiro? Era assim que o Odin se referia à maldição que impedia que eu me defendesse? Acho que ele mesmo que falou Quer saber como a maldição funcionava de verdade? O que ela fazia comigo? O que me custou acabar com ela? Eu não sei mais sequer A Sigrun deve ter ajudado a achar suas asas de Valkyria Estavam escondidas onde eu achava? Não, e sim, ela ajudou E me disse o tempo todo que eu devia deixar a raiva de lado Mas me ajudou mesmo assim Outro acampamento de invasores Cole Kratos, vamos dar um jeito deles Não, 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 não Foco vindo de trás Inimigos à sua esquerda Estão atacando? Não, 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 não Talvez agora as lobas parem de chorar Eu tô empregando Não, 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 não died Hum Tchau. 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 Malditas lobas. Eu cansei da sua falta de empatia com suas próprias linhas. É o Dimas, não é lixo? Não devia ter contado sobre Tavos. Você se vê nessas linhas. No medo delas. Vamos continuar. Tchau. 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 Cara, ouvi falar numa batalha da sua terra, num lugar que chamavam de Portais de Fogo. Portões Quentes. Esteve lá? Não. Se arrepende dela. Por anos, eu me arrependi de não ter morrido lá. Mas não mais. Que estranho, nunca vi esse lugar antes. É, muito estranho mesmo, vamos olhar mais de perto. Olha! Outro acampamento de invasores cor, nós deveríamos fazer alguma coisa e deixar as lobas tranquilas. Vamos! O que é isso? 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 sem saída. Sous-titrage ST' 501 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 SVO-Trage ST' 501 Veja, a outra metade da chave é uma nave. Eu sabia que as peças se encaixariam. Tô louco pra ver de qual fechadura ela é. Tchau, tchau. 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 Ah! Procure onde quiser. Só saiba que as Nornas não estão aqui. Procure onde quiser. Procure onde quiser. Procure onde quiser. Procure onde quiser. Espere. O escudo que está bloqueando a entrada é igual ao da estátua de Tyr. É outro pedaço da estátua do Tyr que saiu voando pelo lago. Acho que ficou preso nessa construção. Isso devia estar escondido atrás do gelo até que o escudo quebrou tudo.